Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Aquele vídeo queridinho de todos vocês e meu também, né? Porque quer dizer que eu comprei, que eu gastei, que eu tenho coisas novas aqui no meu mar de roupa. E qual mulher não ama comprar? Eu também sou dessas. E também amo ver as comprinhas das amigas, então não adianta negar. Eu sei que vocês gostam e sei que vocês vão amar esse vídeo. Então bora conferir o vídeo da vez que é comprinhas. Bem gente, como vocês sabem, estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal neste mês de julho. Eu espero e conto muito com a ajuda de vocês, então deixa o like nesse vídeo já. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tá chegando agora, se inscreve, porque estamos tendo vídeo todos os dias. E eu faço isso de 3 em 3 meses, então tem bastante conteúdo pra vocês. E nos meses normais, temos vídeos 3 vezes por semana, né? As segundas-feiras que são os looks da semana, bastante looks e inspirações. Bastante looks pra vocês salvar e se inspirar. Temos vídeos das quintas-feiras, às 18h também, que são vídeos aleatórios, de comprinhas, comuns que vocês gostam. De se arrumar comigo, uma peça com looks, looks e inspirações, né? Onde eu pego outros looks e me inspiro pra montar os meus com o que eu tenho no guarda-roupa. E aos domingos, que são os vlogs que eu sei que vocês amam, que saem ao meio-dia aqui no canal, beleza? Então se inscreve, se inscreve que você vai me ajudar muito e, além do mais, você vai ter um conteúdo aí bem legal pra conferir de moda, beleza e etc. Então, amigas, hoje, como prometido, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei nesses últimos tempos, tá? Tem algumas coisinhas, tem roupa, tem calçado, tem amaro aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção, tem amaro, tem C&A, tem Pé Quente, que é uma parceira aqui do nosso canal que envia pra todo o Brasil maravilhosa, e várias outras coisas. Vou começar com essa sacolinha aqui, ó, que é da farmácia. Inclusive, eu mostrei pra vocês em algum vlog aí passado que eu tinha ido na farmácia, comprado algumas maquiagens, algumas coisinhas. E eu vou começar mostrando pra vocês isso aqui, ó, que é o esmalte que eu estou usando hoje, maravilhoso. Inclusive, ele foi o meu favorito desse mês, lá no vídeo de favoritos, que saiu no canal no começo do mês, né, ó. Ele é muito lindo, tô usando ele. Ele é a cor nude clássico da Impala. Eu amo os esmaltes da Impala, porque além de ser baratinho, a gente encontra em qualquer farmácia e fica bem rápido, dura bastante, eu gosto bastante. As cores também me agradam muito, eu sou muito fã de nude, porque combina com qualquer cor de roupa que eu estiver usando, não briga com os acessórios, enfim. Amei este nude clássico, super indico pra vocês, apaixonada. Eu paguei em torno de... Ah, tem a notinha aqui, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui nessa notinha. Não, não tá nessa nota, mas eu paguei em torno de 3, 4 reais, ele é bem baratinho mesmo. Ainda de unha, eu comprei este alicatinho de fazer a unha, porque pra quem não sabe, eu faço a minha própria unha. Não porque eu desvalorizo o trabalho da colega, nem isso, nem aquilo. Até porque, com certeza, eu não faço tão bem feito quanto uma profissional. Mas é porque eu vivo numa vida corrida, pra cima e pro baixo, sou muito esquecida, não agendo nada. Vocês veem que até o meu cabelo sou eu mesma que arrumo. Então, realmente, quando é pra fazer a unha, eu prefiro fazer eu mesma, porque aí eu faço o tempo, assim, meio ao almoço, à janta, eu tô ali fazendo alguma coisa e tô fazendo a minha unha. E aí, então, eu comprei esse alicate novo, porque eu tava precisando, ele é um alicate de cutícula, tá? É da marca Mundial. Eu tenho outro que é maravilhoso, durou muitos anos, a Mundial é muito boa. Eu só tava precisando amolar, mas ele é muito bom. Eu paguei R$17,50, então, assim, preço bom também, bem barato, inclusive. Ele é este daqui, ó, Classic 522, porque tem vários dessa marca, né? E foi o mais baratinho que eu encontrei, ó, a pontinha é bem, pô, bem afiado. Já usei, cortei vários bifes, porque eu não sou muito boa nisso, mas ele é muito bom. Comprei este meu condicionador, que eu amo, não fico sem, da Pantene. Esse aqui é o 3 Minutos Milagrosos. É este liso extremo para cabelos mais macios e brilhantes. Eu nem sabia que ele era liso... Ih, gente, eu acho que eu peguei errado, hein? Não era o liso extremo que eu queria, não. Mas, enfim, comprei este, vou usar, depois eu vou falar pra vocês o que eu achei. E ele custa em torno de 15 e pouquinho, deixa eu ver se tem na nota aqui, porque eu acho que essa daqui é a nota. Pantene, condicionador, 3 Minutos Milagrosos, 15 e 35, tá? Paguei 15 e 35. Eu acho que não é esse que eu costumo usar, mas ele é muito bom também, já usei esse pra liso extremo. Super indico pra vocês. Da Pantene, né, não tem erro. Comprei, eu tô até com a notinha aqui, esse espelho, que é muito fofo, ó. Ele tem um gatinho aqui, e eu comprei pra carregar dentro da bolsa. E ele tem uma escrita chinesa aqui, japonês, é, dá pra ver bem que é do China. E ele tem um imã, então, ó, ele se mantém fechadinho, mas você puxa, ele abre. E aí, ó, não vou mostrar porque eu não quero mostrar o que tá acontecendo aqui atrás. Mas, ele tem um imã, e ele abre assim, tem duas partes. Uma é maiorzinha, sabe, pra ter aquela sensação de maior, de aumentar a imagem, sabe, e outra é normal. E eu achei bem legal, porque além de ser bonitinho pra carregar na bolsa, é uma ótima ideia. Esse espelho custou R$9,99, R$10,00, eu achei o preço bem bom. E, ó, que legal, você tá lá retocando o batom, olha que lindo. E ele é bem grandão, ó, dá pra você abrir assim, dá pra ver bem, sabe, gostei, gostei muito. Tô apaixonada. O que vocês acharam do meu novo espelhinho de levar na bolsa? Apaixonada. Ainda na farmácia, eu comprei algumas maquiagens, olha só que legal, algumas coisas da Ruby Rose. Eu tava louca por isso que eu vi dona Bianca Camargo falando, e aí eu falei, cara, vou comprar se eu achar. Ó, o que que é? São produtos da Ruby Rose. É o Balmy, deixa eu ver o Balmy. Balmy, Balmy, Balmy é esse daqui, ó, vem na caixinha, tá? Ele custou R$12,95 o Balmy. Ele é assim, ó, você abre, tá na caixinha, e ele é verdinho, olha que lindo. O que que tá escrito aqui, ó, Balmy Labial, FPS 15, antipoluição, cuida e hidrata, extrato de chá verde. Ele é muito cheirosinho, um cheiro delicioso, é verdinho assim, ó, muito gostoso, refrescante. E é pra hidratar depois que você faz a esfoliação, porque é um kit, assim, digamos. Vou mostrar a próxima parte. A próxima parte, no caso, é o esfoliante labial da Ruby Rose. Eu comprei dois, cada um custou R$7,49, só que eles são de cores diferentes, provavelmente tem alguma coisa de diferente. Um é com óleos hidratante nutritivo, o outro é com óleos hidratante nutritivo também. Esfoliante labial, aquele lips, scrunchie... Ah, tá, gente, eu sei por que que eu comprei dois. Comprei dois porque eu penso que eu vou usar bastante, e quando acabar eu tenho outro. Mas, se eu não me engano, eles têm frescores, aromas diferentes. Acho que esse daqui é de Sermberry Love, e esse aqui é de Mint Forever. Então, quer dizer que um é de Mint, o outro é de frutas vermelhas, sei lá. Ó, tá vendo? E eu vi a Bianca Camargo usando. Então, é assim, você usa, passa nos lábios, esfolia assim, e ele vai ajudar a tirar todas aquelas casquinhas ressecadas e tudo mais. Depois você vem com o Balmy pra hidratar. E eu gostei muito, muito, muito dessa linha, porque eu sempre quis algum produto pra proteger, hidratar, cuidar dos meus lábios, mas nunca acho, assim, que faço acesso e barato. E esse aqui vende na farmácia, então, assim, Ruby Rose arrasou. Eu vou experimentar, depois eu falo pra vocês, tá? Ainda de farmácia, eu comprei o meu pó da Vult. Eu tava precisando muito repor. Vocês assistiram o vídeo de Se Arrume Comigo, o último vídeo de Se Arrume Comigo aí, a abertura do mês de André todos os dias? Ele esgotou, ele acabou, ele tá só o pó. O pó do pó, vocês já ouviram falar? Então, é o meu pó. Então, eu comprei outro pra repor. Eu comprei a cor 02. Eu tô na dúvida até hoje, porque do dia que eu comprei até hoje, eu não olhei. Se eu comprei a cor exata. Eu vou conferir depois, mas eu falo pra vocês. E eles estão com uma nova embalagem, que é essa daqui. Então, ela é um pouco mais barata, porque ela não tem o espelho e nem o aplicador. Ela custa 15, eu tenho aqui a nota 15. 15,50 eu paguei. Mas, tem o outro modelo, que é um pouco mais grosso, que tem o espelho, tem o aplicador e tudo mais, que custa R$30,00 e lara. Então, eu achei bem legal eles lançarem essa nova embalagem aqui, porque às vezes a gente não precisa daquilo tudo, né? Então, economizo um pouquinho. Até porque vocês viram que, ó, eu comprei o espelho e comprei o pó, saiu menos que o pó, né? Normal. E eu vou ter o espelho pra sempre. Então, sei lá, aquela embalagem eu nem uso. Eu jogo fora, até porque o pó eu uso em casa. Passando pra essa lojinha aqui, ó, que é a Pamela Biju, aqui da minha cidade, eu comprei duas canjinhas. Eu comprei o meu rímel favorito, o Trópico, da Ruby Rose, que eu tava... Nossa, eu tava louca atrás. Eu pedi pra vocês me ajudarem. A gente me mandou o link. Eu tentei comprar, não consegui. Fiquei meio insegura de comprar pela internet. Enfim, consegui achar aqui na minha cidade, nessa lojinha, porque eles fizeram reposição, tá? Voltou a chegar aqui. E eu paguei, se eu não me engano, R$20,00. Isso mesmo, R$20,00. Não achei barato, porque eu tinha comprado da outra vez por R$3,00, então ele voltou bem mais caro. Mas eu vi em outra loja aqui, na minha cidade, que tava por R$17,00. Então, eu acho que depende do lugar, tá? Esse rímel, gente, é maravilhoso. Eu só não vou abrir agora pra mostrar pra vocês, porque eu ainda tenho o restinho do outro, então eu vou terminar de usar o outro pra poder abrir, porque senão ele resseca. Mas eu mostrei pra vocês no vídeo de favoritos do mês, eu favoritei o outro e mostrei a diferença dele. O aplicador dele é, assim, divino. Olha, eu tô usando ele nesse momento e eu não tenho nem um pouquinho de cílio. E ele, assim, me salva, de verdade. E comprei também nessa lojinha Pamela Biju um acessório. Vocês sabem que eu amo colarzinho, né? Então, eu comprei esse colarzinho aqui, ó. Tinha lá vários. Ele é douradinho, bem fininho. Ele tem cara de que vai amarelar muito rápido, né? Até porque eu paguei 10 reais nele. Mas valeu super a pena pra usar pra fazer vídeo, etc. Porque, ó o pingente dele. Que lindo esse pingente, gente. É a letra O, com strass. E aí tem dois tomzinhos de strass. Tem um vermelhinho, um rosinha, meio pink, né? Isso mesmo, é um pink. E um verdinho clarinho no meio. E o resto é, assim, um color. Ele é muito lindo. E a letra O? Apesar de quê? Por que eu peguei a letra O? Por dois motivos. Porque o O do meu marido, né? O Osvaldo. Pra quem não sabe. Prazer, Osvaldo. Falando do meu marido. Não tinha letrado meu nome, nem a R do Rafael. Então eu peguei o O de Osvaldo. Mas, é... Eu achei que também o O, ele fica meio ali... Parecendo apenas um pingente. Ele não parece bem uma letra O. Quem olhar assim não vai fazer tanto a ligação. Então eu gostei bastante. E vocês sabem que eu amo colarzinho. Eu vou passar um esmalte aqui pra ver se ele dura um pouquinho mais. Agora eu vou mostrar pra vocês... Uma coisinha que eu ganhei de presente de minha mãe. Ela me deu essa toalha aqui, gente. De rosto. Olha que coisa mais linda essa toalha. Dá pra ver aí o trabalhado dela, né? E ela tem um tecido muito bom. A cor é muito linda. Ela é bem grandinha, apesar de ser uma toalha de rosto. Nossa, eu tô apaixonada por ela. Ela é muito bonita. E ela é dessa marca aqui, ó. Casa e Conforto. Que é uma marca bem boa, tá? Eu não sei quanto que ela pagou. Então eu não vou deixar preço. Porque ela me deu de presente. Ela comprou o kit. Veio duas toalhas de banho e duas de rosto. E aí... Não. Acho que veio três de rosto e duas de banho. E aí ela deu uma de banho e rosto pra minha irmã. E pra mim ela me deu essa de rosto, né? Que sobrou. Porque aí ela ficou com uma de rosto e uma de banho. Enfim, presentaço. Maravilhoso. Amei. Cheirosa. Linda. Muito boa essa toalha. Eu sei que ela tem uma ótima qualidade. E daí, gente, eu fiz uma troca com a minha irmã. Ela comprou algumas roupas na Renner. Que minha mãe deu pra ela de presente também, se eu não me engano. E ela não gostou. E, na verdade, uma das peças ela não gostou. E eu falei, cara, passa pra mim porque eu quero. Eu amei. Eu já tava de olho nessa camisa. Que é essa camisa branca. Já mostrei pra vocês aí em vários vídeos de looks da semana. Já mostrei pra vocês em favorito do mês. Enfim, ela aparece toda hora, né, gente? Porque ela é maravilhosa. Ela tem essa golinha assim, ó. Que é mais diferenciada. Não é aquela tradicional que abre assim. Tem os botõezinhos prateados. A manguinha assim, ó. E eu vou provar todas as peças de roupa no corpo. Eu sei que vocês gostam. Então, eu tô mostrando a camisa. E logo em seguida, eu vou mostrar uma parte de baixo. Pra eu mostrar pra vocês ela no corpo. Junto com a parte de baixo. Eu sei que essa camisa minha irmã pagou R$59,90 no site da Renner. Na promoção. Não tem mais, infelizmente. Eu entrei pra ver. Mas não tem mais. Mas tem a preta dela. E como o caimento dela é muito bom. E ela é muito bonita. Eu surpreendico pra vocês comprar. Ela é levemente transparente, tá? Então, tem que usar com uma blusinha por baixo. Se for pra ir pra um lugar mais, assim, sério. Se não, dá pra usar com sutiã mesmo. Não tem problema. Mas eu sempre uso com a camisetinha por baixo. Segundo a pele. Que é muito mais confortável. Eu me sinto melhor. Então, essa é a primeira peça de roupa. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês uma peça de baixo. Pra eu poder provar junto com a camisa, tá? Ó. Inclusive, eu tô vendo aqui. De peça de baixo. Eu só comprei essa. Da Amaro. Hum, Amaro. Eu comprei, gente. Ó. Amaro. Tá vendo aqui, ó. Amaro, Amaro. Amaro, vocês sabem que é uma loja um pouco mais cara. Eu tava de olho em umas peças. Eu deixo no meu carrinho de compra. E sempre que eu posso, eu dou uma olhadinha. Quando eu entro na promoção, eu aproveito pra comprar. E aí, eis que eu coloquei essa peça aqui no carrinho. E entro na promoção. Na verdade, eu queria a preta. Mas como entrou só a vermelha, eu acabei comprando. Que é esse short saia de cintinho encapado. Olha que lindo. Ele é um vermelho bem aberto, bem lindo. E, como eu falei, ele é um short saia, ó. Na frente ele é uma sainha. Parece uma saia mesmo. Dá totalmente a impressão de saia. E atrás ele é um shortinho, tá vendo? Então, você tem aquela impressão de saia. Porém, conforto de uns shorts. Eu amei. Ele é de linho. A única coisa que me incomodou um pouco é que o cinto é meio curto, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Ele não entra nesse primeiro passante. Eu acho que ele tinha que vir até aqui, pelo menos, pra ficar legal, sabe? Dá a impressão que o cinto é menor que a peça. Então, né? Nisso, a Mara deu uma falhada. Ele é de linho. Um acabamento muito bom. Fora o cinto, que eu achei pequeno. Mas eu vou provar junto com a camisa na frente do espelho agora. Pra vocês verem como que fica. E eu paguei nele, se eu não me engano, R$139. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Gente, sério. Tipo assim, R$139 é muito dinheiro pra pagar numa peça. Eu sou dessas, que eu acho muito dinheiro. Mas, quando se trata de qualidade, beleza, sabe? E, assim, uma peça diferentona, a Mara arrasa. Então, eu acabei investindo. Ele custava R$179. Então, só pra vocês verem que valeu a pena o desconto aí, né? E, nossa, é muito bonitinha no corpo. E o vermelho é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês na frente do espelho, junto com a camisa da Renner. Bora lá, então. Bem, gente, vamos lá, então, pro lookinho. Ó, as duas peças que eu vim mostrar pra vocês. A camisa da Renner, que vocês já viram várias vezes aqui no canal. Eu já usei muitas vezes. Já lavei várias vezes. Ela não encolhe, pra quem quiser saber, ó. Ela fica bem certinha. Eu peguei tamanho M. É muito perfeito, ó, o punho dela. O acabamento aqui. A golinha, como eu falei, tem esse diferencial aqui, que acaba antes. Não é aquela tradicional. Fica bem soltinha. Aqui, ó, eu tô usando ela só com sutiã. Vocês estão vendo aqui, né? Que é um sutiã, tomara que caia. E ela não marca tanto, ó, se você ficar assim, tá? Então, dá pra usar sem sutiã também. Mas eu prefiro usar com a blusinha pra não pagar nem nada, sabe? Que, às vezes, conforme você se move, ela marca um pouquinho, tá vendo? Então, mas porque ela é um pouquinho transparente. E isso é um charme dela. Ah, o short saia. Esse short saia fica muito lindo no corpo, né? Olha que coisa mais maravilhosa. O único detalhe dele é que essa bexiga desse cinto, gente, olha aqui como é que fica. Olha aqui. Só sobra essa faixinha, não entra nem no primeiro passante aqui. É muito pouco. É muito pouco, sabe? A impressão que dá é que eles pegaram um cinto pra todos, fizeram um tamanho de cinto pra todos os short saias. Porque esse aqui é tamanho 40, gente. Não pode uma coisa dessa. Ele não tem uma cintura tão larga. Até pelo contrário, eu compro 40 por conta do meu quadril, que é mais largo, muito mais largo. Mas a cintura, minha cintura não é tão larga, entendeu? Então, não era pra ele tá marcando, assim. Por exemplo, a calça, as calças que eu compro da Renner, que vem com cinto encapadinho assim, fica no meio, assim. E esse aqui, olha, não tem condição, né? A Mário pecou aqui, fiquei bem chateada. Não é uma peça barata, é uma peça até cara. Eu acho que deve ser por isso que ela entrou na promoção. Não gostei desse cintinho. Provavelmente, não sei se eu vou usar assim, se eu vou... O que eu vou fazer, que eu não gosto disso aqui. Vamos ver, mas o short saia em si é muito bonito. Ele dá uma marcadinha aqui, ó, mas é bem bonitinho. Ó, o short saia, ó como ele fica de lado. Tá vendo? Não marca tanto de lado, é só de frente que parece. E de costa, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é muito bonitinho. Eu vou ficar com ele, mas eu fico meio na dúvida, tá? Nos pés já estou estreando o escarpão pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais elegante, mais glow, mais linda, super compensou. Gente, finalmente tinha meu escarpão predileto. Ó, como ele alonga visualmente, porque ele funde com a pele, tá vendo? Apaixonada. Agora vamos pras próximas peças. Continuando então, gente. Ainda de comprinhas, eu comprei este vestido aqui da minha irmã. Eu tinha um há muito tempo atrás, mas ele se acabou. E aí ela estava querendo se desfazer, fazer um bazar, etc. Tirou algumas peças. Eu acabei ficando com essa daqui logo pra mim. Que é uma camisa, uma chamise, praticamente. É uma camisa jeans mais alongada. Fica linda no corpo, tá? É um pouco difícil de mostrar pra vocês, mas ó, no ombro dele ele tem essa trançada aqui. Se eu não me engano, ela comprou na... Ó, é a Collection. Eu não sei se... É a K casual. Eu não sei se ela comprou na Riachuelo, ou se eu não me engano, ela comprou na Riachuelo. Eu sei que é muito lindo. Além dele ter esse azul bem escuro, ele tem a costura dupla, assim, ó. No marronzinho, que eu amo. Ó, tem dois bolsinhos na frente. Tá vendo? É alongadinho. E a manga é longa. Dá pra você usar tanto no inverno quanto no verão, porque você dobra a manguinha e fica lindo. Enfim, vou mostrar pra vocês na frente do espelho, pra vocês verem como fica maravilhoso. Olhem só, gente, o vestidinho jeans que eu falei. Ele tem esses dois bolsos aqui no seio, que dá aquele volume. Então, pra quem tem seios grandes, eu acho que eu já falei isso, vou repetir. Não vale, tá? Usar peças assim, porque vai dar mais volume. Eu, como não tenho seios grandes, ficou bem legal. Dá um volume que eu agradeço. Daí, aqui tem os botões. Olha, botou até em cima, mas eu prefiro usar assim. Esse detalhe aqui no ombro, que eu não consigo focar, mostrar pra vocês, fica muito lindo. Tá vendo? Nama estruturada. É um... Um trançado, tá? E aí, eu gosto de usar assim com a manguinha arregaçada, mas dá pra usar assim também, ó, com a manguinha puxada. E ele é nesse comprimento, ou seja, ele não é tão longo e também não é tão curto. Ele fica numa medida boa. E ele, ó, é bem laceadinho aqui, bem larguinho. Mas aí, ele vem com um cintinho. Tem até o passante aqui, ó. Tá vendo o passantezinho? E ele vem com um cintinho marrom, mas eu enfiei no meu nariz. Então, eu não sei onde tá. Mas eu vou usar qualquer cintinho e o marrom mesmo vai ficar lindo por conta da costura que é marrom. E aqui, ó, vai ficar perfeito. Ele é muito maravilhoso. Serviu perfeitamente em mim. Tá vendo? Amei, amei, amei. E também dá pra usar como camisa, como várias outras coisas. Apaixonada também por essa peça. Daí, passando pra uma loja aqui da Miss 10, vocês não reparam não, que eu vou jogando a bagunça aqui do lado, tá, gente? Ih, tá caído agora. Eu comprei este moletãozinho aqui, maravilhoso, que eu já gravei vídeo de uma peça 5 looks com ele. Ele tá aí no canal, confere pra vocês ficarem por dentro de tudo e teve várias dicas e várias inspirações de looks pra vocês, tá? Lembrando que não precisa ser a mesma peça pra reproduzir os looks. Então, assim, se você tiver um moletãozinho preto, já dá pra montar os looks que eu montei, tá? Ó, ele é assim. Ele é levemente bufante aqui na manga, tá vendo? Tem a golinha mais alta, que eu achei um charme. E ele é cropped, gente. Olha que massa, um moletãozinho cropped. A luz fica oscilando aí, então talvez não dê pra vocês verem direitinho. Mas eu vou mostrar no corpo e, além do mais, como eu falei pra vocês, tem aí uma peça 5 looks com ele. Eu paguei R$26,00 na loja de preço único aqui da minha cidade, o Magazine de Sucesso pra quem é daqui, mas eu comprei um outro que ainda tá pra chegar, que eu comprei na Erign e é muito parecido. Quando ele chegar, eu vou até mostrar pra vocês no vídeo de compras, tá? E é muito parecido. Então, fica a dica aí pra você que quer um moletãozinho cropped, na Erign tem, tá bom? E o preço tá muito bom da Erign também. Olhem só, pessoal, o moletãozinho, como que ficou. Ele é muito fofo, muito lindo. Ele tem levemente bufante aqui, ó. Não é muita coisa. Tem a golinha mais alta, dá pra usar com acessórios. Inclusive, tem aí no canal uma peça 5 looks com esse moletom. Dá pra usar muito, 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 muito. Ele é muito maravilhoso. Tô provando, logicamente, com o short saia, né? Da Amaro, que é a única peça de par de baixo que temos. Ele é perfeito. Eu não tenho o que dizer dele. É maravilhoso. A manguinha dele é comprida assim também, tá vendo? Tamanho certinho. Ela tem um punhinho de canelado, que eu acho muito fofo. Mas eu prefiro usar assim com a manguinha puxada. Enfim, recha o moletomzinho e vamos para as próximas peças. Ok, vamos para a nossa queridinha C&A. Sim, comprei na C&A. A C&A tava aí com o ponto de desconto. Acabei comprando, sabe? Que a pessoa não se contém. Vou começar, então, mostrando a primeira peça que tá aqui por cima. Porque eu nem sei o que é. Eu nem usei, nem experimentei, pra falar a verdade. Já chegou alguns dias e nem experimentei. Pra começar, essa blusinha aqui, que eu estou usando... Ah, gente, agora que eu percebi. Eu estou usando, inclusive, uma igualzinha, tá vendo? Dá pra vocês ter uma noção como fica no corpo. Só que eu comprei a Off-White, porque eu amo tanto essa blusinha pink, de manguinha bufante, com esse decote coração. Ó, ela tem até um grapeado aqui, assim. Ela é pink, tá? Comprei há muito tempo. E quando eu comprei, eu me apaixonei tanto, porque eu queria as outras cores. E aí, acabei comprando a Off-White. Tem no site também a lilás e a preta. Eu estou louca pela lilás. Tem a laranja também, que eu também estou louca. Enfim, mas aí, comprei essa daqui, ó. Tá muito linda. Ela é um cropped, tá vendo? E ela tem a preguinha aqui no seio, né? Aqui na frente do busto. E aí, ficou com um decote mais profundo. Fica muito lindo. Tem a manguinha princesa, bufante. Enfim, gente, tá oscilando a luz. Então, eu vou mostrar pra vocês na frente do espelho. Junto com a saída da Amaro também. E, assim, o preço... Cadê o preço? Preço, preço. Ó, ele custava R$69,90, se eu não me engano. E eu creio que eu peguei desconto. Paguei um preço muito melhor. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Porque eu não me lembro os preços da C&A. Porque, enfim, acaba tendo desconto. Eu não me lembro, tá? Mas vou deixar aparecendo aí preço e tamanho de todas as peças, inclusive. Que eu não estou falando, estou esquecendo. Mas é tamanho M esse daqui, tá bom? Então, bora conferir no espelho. Cropped Off-White da C&A. Eu já tenho o pink, como eu mostrei pra vocês. Então, eu já sabia como ele ia ficar. Eu nem tinha provado ele até agora. Mas o que eu percebi? Eu percebi que a Dora André deu bem gordadinha. Foi isso que aconteceu. Porque, ó, tá pulando uma gordurinha aqui, hein, amiga? Não sei se é porque é o tecido. Eu não sei. É gordurinha mesmo. É gordurinha mesmo. E também por conta desse short, que eu falei que ficou bem apertadinho aqui por conta do cinto. Mas é a vida, né, amiga? Seguimos, seguimos. Usamos com uma peça mais frouxinha, etc. Mas ele é muito lindo, ó. Eu comprei do mesmo tamanho do outro. Ele tem esse grapeado aqui. Olha o ombrinho dele. Ai, que lindo. E esse decote? Eu quero todas as outras cores. Ele, sim, super compensou. Não que eu diga que a saia não compensou. Mas R$139,00 numa saia que não me deixou toda satisfeita. Eu fico meio assim, esse short sai, entendeu? Mas tá bom, tá bom. Continuemos. O cropped é perfeito, maravilhoso. Super indico pra vocês, ó. Manguinha 3 quarto, bufante. Maravilhoso. Tô me sentindo uma princesa, ó. Tá? Bora pro próximo peça. Ainda nesse pacote aqui, eu comprei outra blusinha, outra t-shirt, que é essa daqui. Ela tava, acho que R$25,90. Eu paguei esse preço aqui que vai ficar aparecendo pra vocês. Tamanho M, ok? Ela é esse marronzinho. Amei essa cor. Sou apaixonada, inclusive, vocês sabem, né? Acho que até me favorece. E ela tem uma manguinha levemente bufante. Eu tenho outras, outras camisetas dessa daqui, de outras cores. Então, quando eu vi a marronzinha, acabei comprando uma camisetinha básica, ó, da linha Clock House da C&A. E eu paguei bem baratinho, então super compensou, tá? Vou provar junto com o short saia também, porque é a única peça que eu falei que tem de parte baixa. Olhem só essa blusinha da C&A. Tá tudo amarrotado, né? Porque tava no saco. Mas, gente, muito fofa. Vou usar com uma calça off, uma calça preta. Até com o short saia vermelho ficou bonitinho, né, ó. O short saia, ele é legal porque ele faz esse recorte assim, ó. Então, a gente tem aqui uma cintura, uma vazia na parte de baixo, pra balancear com o ombro. E aí, a manguinha bufante, ó, bem levezinha. Não é aquele bufante que chama muita atenção, nem exagerado. A golinha mais altinha, dá pra usar com colar. Inclusive, eu tô com o colar aqui, ó, como fica bonito com o colar. Tá vendo? Então, já dá um charme. Amei, amei. Acho que essa cor me favorece, esse marrom meio mostarda. Amei essa blusinha. Nossa, um ótimo investimento. Valeu muito a pena. Eu tenho a preta, a verdinha dela, não sei se eu tenho. A off eu não tenho, falta a off. Mas, muito perfeita. Maravilhosa. Linda, linda, linda. E por fim da C&A, ainda nesse pacote, eu comprei esse sapatinho aqui, ó. Off-white. Vocês estão vendo muito, 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 muito aí no canal, nos looks da semana. Eu tô amando ele. Ele, assim, begezinho. Eu comprei aquele mocassim preto, que eu mostrei pra vocês no vídeo de compras do mês passado. E eu usei tanto, que eu falei, cara, vou investir num branco, num off-white, pra eu poder usar com os meus roupinhos mais clarinhos e coloridos. Gente, ele é muito perfeito. Olha como ele é lindo. Super confortável, tá? Ele é da marca One Self. Eu comprei tamanho 36. E eu vou deixar o preço aparecendo aqui pra vocês, porque eu não me lembro mais. Mas eu sei que foi em torno de 60, 70 reais, uma coisa assim. Eu peguei, como eu falei, uma promoção, um cupom, enfim. E eu tô usando pra caramba. Boto até sujo. Tô usando muito, gente. Demais. Amei esse mocassim. Melhor investimento. Eu já quero o preto dele também. Olhem só o mocassim no pé. Eu já mostrei várias vezes, porque eu já usei várias vezes aqui nos looks da semana. Mas só pra vocês verem como ele fica no pé, ele fica saindo um pouquinho, tá vendo? Então, assim, na hora de andar, no começo, ele fica saindo, machuca um pouco o alcainhar. Mas não é nada, assim, grandioso, tá? Com o tempo passa, fica bom, fica ótimo. Ele é muito confortável agora. Macio de pisar, muito gostoso, muito lindo. Ai, apaixonado por esse mocassim. Eu quero usar muito ele. Eu já quero o preto também. Ele é perfeito. Agora, eu acho que esse aqui é o último item de roupa. Eu comprei na Dona Renner, porque não podia faltar, né? Roupinha da Renner aqui. Inclusive, eu acabei de tirar do raral, se tá molhado, porque eu usei muito, 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 muito. Que é essa blusa aqui, ó. Que ela tem essa golinha assim, gente. Mas eu lavei uma única vez, tá? Eu acabei de lavar. Eu usei, acho que umas três, quatro vezes sem lavar. E aí, agora eu lavei. E olha como esversou a gola. Eu não recomendo, tá bom? Se a gola for ficar assim, gente, vai ficar horrível. Ai, sei lá. Ela é muito linda. Tomara que ela não fique assim. Ai, não sei explicar. Mas ela tá com a gola bem esversada, ó. E eu lavei na mão, tá? Ela veio aqui, ó. Na mão? Então, não sei. Ó, ela tem a manguinha assim. Não tem recorte. A manga também achei bem estranho, ó. Tá esfiando. Não tá legal. A barra aqui também não tem, ó. Sei lá. Eu acho que ela foi muito cara pro solto de acabamento que ela tem. Eu paguei R$69,90, tá, querida? Não lembro se eu ganhei desconto, mas eu vou deixar o preço aparecendo aqui junto com o tamanho, que foi o G, da marca Marfino. Eu comprei o G porque eu gosto desse tricô um pouquinho mais largo. Não gosto dele muito coladinho. E eu acho que o M fica muito coladinho. E eu acho que ficou muito bom, tá? Eu vou... Eu não vou provar essa peça porque ela está muito úmida, muito molhada. Eu tirei do varal, como eu falei pra vocês. Mas eu vou deixar uma fotinha aparecendo aí pra vocês verem, tá bom? Com ela, porque eu tenho vários looks com ela. Eu usei muito. Então, olha a fotinha aí pra ver como ela fica no corpo. Outra peça que eu comprei aqui na minha cidade, eu mostrei, inclusive, pra vocês no vídeo de vlog. Acho que no vlog isso. Foi essa camisa aqui, gente. Muito linda, que ela é tipo um creme, uma cor creme, né? Lá estava descrito como off-white, mas pra mim ela é creme. Off-white é essa camisa aqui, ó. Fala-se, não é? É, não é? E ela tem esses corações estampados. Eu achei muito fofa. Ó, os botõezinhos dela é encapadinho, no punho é mais largo também. E ela tem esse super laço aqui na gola, que parece uma gravatinha, ó. Enfim, não dá pra mostrar direito assim, mas eu vou mostrar pra vocês no corpo. Eu paguei nela 50 reais. Ela estava num preço fixo, numa loja de preço único aqui da minha cidade, que eu não lembro, acho que é exclusiva. Exclusiva, preço único, ó. E, assim, o tecido dela é muito bom, não é aquele tecido que é amarrota, fácil de usar. E eu tô muito apaixonada por ela. Vou provar ela também com o short saia da Amaro aí na frente do espelho pra vocês. Gente, olha que peça mais fofa, mais bonitinha. Ai, tô apaixonada. Ela dá um volume extra aqui pro ombro, mas tudo bem, não tem problema, né? A gente abre mão de alguns quesitos pra poder usar peças, assim, charmosas e bonitas, ó. Ela tem esse laço aqui, que eu não soube dar direito, mas na próxima eu arrumo melhor, tá até desmanchando. Daí tem essas imitações de bolsinho, que dá um volume, inclusive, aqui no seio. Pra quem tem muito seio, não vale a pena investir nessas peças que tem volume aqui assim, ó. Tipo bolso, tá? Camisa com bolso, esquece, você tem bastante seio. Como eu não tenho bastante seio, né, Fê? Eu tenho nada de seio, nada. Então, o que pra mim tá valendo. E a manguinha bufante, que eu puxei, ó, o punho, como é bonitinho. Muito bonitinho esse punho, mas eu gosto de usar assim, puxadinha. Achei um charme essa blusinha, super investimento, perfeita, valeu super a pena. Ai, amei, amei, amei. Muito romântica. Olha só, pessoal, outro jeito de usar a camisa. Tipo uma gravatinha, sabe? Dei só um nozinho aqui, ó, pra unir os dois lados e ficou parecendo uma gravatinha. Achei muito legal também essa dica. Que eu tenho outra camisa da Renner, que é assim, com esse lacinho, que eu amo. E eu sempre tenho problema pra fazer aquele laço. E aí, ó, tive a ideia agora, vou usar assim também. Gente, eu tô olhando aqui, eu achei que tinha tanta coisa, sabe? Eu tenho aquela impressão que eu compro demais e eu achei que tinha mais coisas. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa. Mas se eu estiver esquecendo, eu mostro no outro vídeo de comprinhas. Porque esse mês ainda vai mais um vídeo de comprinhas. Eu comprei algumas coisas. Vai comprinhas da Zara também. Acho que eu vou fazer um vídeo específico de comprinhas da Zara. Enfim, mais pra frente eu mostro pra vocês o restante. Porque eu não estou vendo mais nada aqui. Eu creio que foi só isso. Mas eu comprei... Eu queria muito um escarpão nude. E aí eu fui nessa loja aqui, ó. Que já foi parceira do canal. Amo essa loja. Pé quente. As meninas atendem muito bem. São muito educadas. Muito gentis. Tem diversas marcas. Preço assim, ó. Show de bola. Maravilhoso. E aí eu fui lá e comprei o meu escarpão nude. Eu queria um escarpão nude que combinasse com o meu tom de pele, né? E aí eu achei esse da Visano. Eu queria um que fosse confortável. Que fosse de salto, obviamente. Mas que fosse confortável. Então esse da Visano aqui fechou com o chave de hoje, gente. Ele é muito perfeito. Eu estou muito apaixonada. Eu vou provar um dos lookinhos com ele no pé. Vocês vão ver. Ó. Ele é assim. Ele tem um salto 10, tá? E o salto dele é um levemente curvado. Mas eu gosto assim mesmo. Ele tem um bico fino. Não é aquele bico que vai lá na ponta da parede. Sabe? Pra matar a barata na ponta da parede. Não. Ele é um bico assim mais suave. Então fica super elegante. E ele é bem almofadado por dentro. Gente, ele é muito confortável. É muito difícil ter um salto ou um sapato fechado que seja confortável. E ele é. Então assim, eu já quero todas as outras cores. Lá tinha o lilás. Tinha o verde. Eu quero voltar lá pra comprar o lilás. Que eu estou apaixonada. Já quero o branco dele também. Porque eu tenho o branco, mas ele é muito alto. E é super desconfortável. E aí eu quero o branco pra eu poder usar. E um detalhe que eu gosto em sapatos assim. Escarpã. Que ele não seja de verniz. Porque se eu quiser, eu posso usar de dia. Se ele for fosco. E eu tenho um branco. E eu tinha um bege também. De verniz. O bege eu passei pra frente. O branco ainda tá aqui. Porque eu não comprei outro. Mas quando eu comprar, eu vou passar o branco também pra frente. E vou ficar só com os foscos. Porque eu gosto mais. E ó, que legal. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Com a marca da Vizano. Eu comprei esse sapato. R$109,90. E eu comprei tamanho 36. Oscila bastante a minha numeração, tá gente? Se for sandália e sapatos abertos, é 38. Se for sapatos fechados, como escarpã, tênis, mocassin. Eu uso 36. É bem isso. Mas, nossa, tô apaixonada por ele. É muito confortável. Eu vou provavelmente provar ele com algum look aí pra vocês verem como que ele fica no look. Como ele se comporta. Como ele é maravilhoso. Mas, enfim, meus amores. Foram essas as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like já pra me ajudar a pagar essas contas. Porque eu compro demais. Se inscreve no canal pra mais vídeos de comprinhas. Em breve tem vídeo de desafio de 150. Se Deus quiser, eu vou gravar pra vocês, tá? Eu comprei alguns itens da Renner. Duas peças pra gravar o vídeo de desafio de 150. Então, aguardem que logo sai, tá bom? Então, é isso, amores. Fiquem com Deus. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Oi! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.